GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência, coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência, coletiva. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Obrigada. É um orgulho estar aqui abrindo esse evento com uma convidência. 20 anos de produções magníficas. Acima de tudo, de inquietação com a formação, com a educação, com a docência, com a educação. No caso aqui, matemática. Mas, enfim, com a educação. Eu venho há 25 anos trabalhando com essa temática de como fazer uma sala de aula interessante. Já são 25 anos aí de estrada abogada, inquieto com a chatice da sala de aula que nós temos aí afora. Agora eu fiquei ouvindo aqui a representante da teoria dizendo que a universidade está empenhada em rever suas posturas docentes. Eu fiquei bastante instigado com isso. Gostaria de acompanhar, de alguma forma, a reinvenção da sala de aula que vocês estarão fazendo por aqui. Porque, de fato, não é fácil. São 5 mil anos de falar de tarde do mestre, como dizia lá o Pierre Louis. E, de uma hora para outra, não é fácil a gente mudar uma postura baseada na pedagogia da transmissão. Curiosamente, é voltada para a formação da cidadania, mas eu acredito, há 25 anos eu acredito, que não há formação da cidadania quando se faz pedagogia da transmissão. Antes de mais nada, como dizia o Betinho, a cidadania é o sujeito que fala. É o sujeito que cocria, articulando possibilidades na cidade. E é exatamente esta fala do estudante, do cursista, do aluno sem luz, é o que a gente não vê na sala de aula tradicional. Ele pergunta, ele tira dúvida, ele não fala, ele não cocria. Eu venho estudando durante todo esse tempo o conceito de interatividade, que trago para a educação online. É um conceito que não é da informática, vocês sabem bem, que trata-se de um conceito da teoria da comunicação. Portanto, podemos fazer interatividade até na sala de aula infopobre, como eu costumo dizer. Entretanto, se você traz para a educação online, as tecnologias digitais, vocês que estão aí voltados para as tecnologias digitais, elas potencializam a interatividade. Não é à toa que essa palavra vem à cena com a informática. Mas, a rigor, é uma inquietação dos anos 60, lá da teoria da comunicação, quando se quer articular a emissão e a recepção na cocriação da mensagem e do conhecimento. Então, trata-se de um conceito muito bem-vindo em educação. E eu quero falar um pouco sobre esse conceito, quero falar um pouco sobre o que li a respeito do que faz esse GPEM. A gente fala GPEM, mas é GPEM. Eu vi aqui na mesa GPEM. Não sei se há algum constrangimento. Enfim, mas fico bastante, digamos, feliz de poder estar neste momento festivo de vocês, trazendo essa minha inquietação já de tantos anos. E parto exatamente do que vocês fazem aqui. O Marcelo me enviou um kit, eu tenho que falar sobre isso, Marcelo? Aliás, é um subtrabalho, né? Ele me convida para fazer uma conferência e me manda um monte de texto. Fala assim, olha, leia isso aí na diagonal e se pode. É assim, meu amigo. Leia isso na diagonal e fale sobre o que nós fazemos. Isso é o mais barulho, viu, Marcelo? Você sabe disso, né? E ela só, né? Ele me mandou um bilhetinho bem curtinho, dizendo aqui, eis aqui o nosso livro de AD, é este, lançado em 2011, não é isso? Alguns artigos publicados em inglês recentemente, além de uma amostra dos capítulos do livro que será lançado, é aquele palco que vai ser lançado hoje, né? Então, ele já me antecipou alguns capítulos também deste livro. Este livro tem capítulos escritos por docentes, doutorandos, mestrandos e alunos de IC. Curta aí sua diagonal nos rastos. Olha, não é uma universidade quase moderna, né? Como diz a professora. Estou curioso de ver as possíveis conexões que fará com o nosso trabalho em AD. Bom, então vamos lá. Eu mapeei, não tenho tempo, me deram 40 minutos, não posso falar de tudo isso. É, uma hora, ainda assim não dá, tá? Mas repare, eu escolhi dois, tá? De todos que li, escolhi dois. Um foi escrito pelo Newton, tá aí? Felipe e Geraldo, estão aí? Sim. Geraldo é o nosso peito. Geraldo é o nosso peito. Que também escreve artigos interessantes, maravilhosos. Vocês fizeram um mapeamento muito interessante, né? Da história desse tempo todo, desses 20 anos. Achei muito elucidativa, muito instigante, né? Toda a produção de vocês, durante esse tempo todo. Começaram lá com o Macintosh, né? Importado, né? Tem um legal ler isso aqui, gostei muito. E hoje estão, eu li lá na conclusão, já inquietos com os celulares, né? Como fazer a educação online, por exemplo, via celular, como uma perspectiva de pesquisa. Isso é muito instigante. E vocês estão de parabéns. Eu, claro, como o foco é a educação online, eu parei aqui no item onde vocês, onde o trio está exatamente descrevendo a educação online, que vocês chamam de EAD online, né? Eu discuti isso. Onde vocês dizem, né? Olha, poucos anos depois, em 2000, os primeiros experimentos em educação à distância, no GPM, se iniciaram com a oferta do curso Tendências em Educação Matemática, pelo professor Marcelo Borba, onde se fez aqui, vocês dizem a palavra Frankenstein, né? Articulando o fórum de um lugar, enfim, repositório de conteúdos em outro lugar, porque não havia ainda um ambiente virtual, né? Na ocasião, se havia, vocês não lançaram a mão. Só depois é que lança a mão do Teleduque, da Necanc, né? Que de fato é bastante bom, mas hoje é o mundo nisso. Ou seja, ver essa inventividade, ou essa inquietação de vocês, de articular esse Frankenstein para ousar em educação via internet, é muito instigável. Vocês estão de parabéns por isso. Não bastasse essa ousadilha, essa inventividade, o Frankenstein, vocês trazem inquietações extremamente felizes, pertinentíssimas, com a mediação docente, com a questão da tutoria, questionam esse termo, né? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Discutem a questão da temporalidade online, da história do tempo da entrega, né? Da presencialidade do professor com os cursistas. Vocês trabalham com referências teóricas muito relevantes. Não posso deixar de citar aqui uma que eu gosto, especialmente, do Paulo Freire, onde ele disse que a educação autêntica não se faz de A para B, mas... Perdão. Não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B. Então, este A com B é, para mim, um tremendo desafio, e eu fico feliz de encontrar isso aqui na página 30, já como uma inquietação inicial, teórica, na perspectiva de como praticar este A com B, na modalidade via internet. Sabemos bem que este A com B, a interatividade vai contemplar, a dialógica do Paulo Freire vai contemplar, e é exatamente isso o extremamente difícil. Com certeza, vocês, como diz ali a representante da reitoria, quando forem mexer no que se faz aqui, em termos de docência, aprendizagem na saúde de aula, terão que passar por este item. Como superar o A sobre B, o A para B, como desenvolver know-how em termos de A com B? Como fazer interatividade? Como fazer colaboração? Que é uma expressão que vocês citam assim, muitas vezes, e é uma feliz ideia. Sala de aula como espaço de cocriação, de colaboração, de interatividade. E fiquei também feliz de me ver aqui, vocês acabaram citando um trecho meu, que eu gosto especialmente, onde se diz assim, em lugar de ensinar meramente, ele e o professor precisarão aprender a disponibilizar múltiplas experimentações, expressão e expressões, além de montar conexões em rede que permitam múltiplas ocorrências. em lugar de meramente transmitir, ele será um formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de percursos, mobilizador da experiência e do conhecimento. É exatamente isso que eu venho construindo nesse tempo todo, em que investigo, pesquiso e teorizo sobre essa temática. Como sair da pedagogia da transmissão? Como fazer, por exemplo, isso aqui, em lugar de meramente transmitir, formular problemas, provocar coautorias. E é aí que você forma para a cidadania, segundo disse lá o Betinho, formar pessoas não somente entendedoras de matemática, que é um tema que eu, sinceramente, tenho muitas dificuldades. Graças aos professores ruins que tive, com todo o respeito que eu tenho com eles, até hoje eu nunca entendi nômenes irracionais. É de uma racionalidade atroz, entretanto, é irracional. Enfim, isso para a cabeça de um adolescente com espinhas, querendo namorar, é uma judiação, não é não? Impor esse tipo de peso complicado, abstrato, difícil, e ir como professor, transmissor. Pedagogia da transmissão, enchendo o quadro de questões para você resolver em casa. Cadê a ambiência colaborativa, co-criativa, com performance, com teatro, com autorias, com a expressão verbal dos estudantes? Nada disso. Era um silêncio, era aquela coisa ensinesmada do penso logo existo, que já está descartada em termos de sala de aula para o nosso tempo. Não podendo jogar fora o penso logo existo. Mas ele é natural. Ele já opera por si mesmo. O grande desafio se chama colaboração, co-criação. Enfim, tem várias referências teóricas felicíssimas, mas, seguindo, você vai encontrar a preocupação com, exatamente o que nós estamos falando aqui, o papel do aluno. ele precisa ser estimulado à interação, à colaboração, ao diálogo entre atores, autores, envolvidos no processo de atrizagem. Isso está tudo no livro, com bastante detalhe. Marquei aqui vários trechinhos, felicíssimos com o que eu disse. que revela para mim que há uma inquietação pedagógica profunda. Não é só números irracionais por aqui. Há muita inquietação afetual, inquieta, com a formação, com a aprendizagem, com a docência. E na modalidade online, o que é um grande desafio. Todos nós sabemos que essa modalidade sofre muita desprezo, como é que a gente pode dizer? Me ajude bem com os adjetivos. Preconceitos. Rejeição. Preconceitos. Preconceitos. Eu entendo, já andei sondando vários preconceituosos, que foi uma atividade que eu pedi meus alunos para realizar, procuram os preconceituosos. Pergunte por que não gostam. Não dá para perguntar por que é preconceituoso. Mas dá para perguntar por que não gostam. E aí nós percebemos duas coisas em especial. Eles pensam que educação online é Fundação Roberto Marinho. Ou seja, é transmissão via TV, via videoconferência somente. É transmissão de pacotes de informação para o aluno responder solitariamente. É Instituto Universal Brasileiro, da revista Tio Batins, ativo, não perceberam uma coisa fundamental que eu venho trabalhando também bastante, que é essa coisa da inclusão cibercultural. Estar junto online. Olho no olho online. Co-criar online. A coisa da Web 2. Falaremos sobre ela rapidinho. O tempo é curto. Então, a gente percebe que há uma exclusão digital que impede aquele professor de criar uma, digamos assim, uma desinformação que leva o professor a discordar, ou a não gostar, ou a rejeitar. é um trabalho enorme para nós, Marcelo. Acionar esses professores para as possibilidades. E é isso que vocês estão fazendo. Parabéns. É isso que vocês estão fazendo dentro dessa universidade, fora daqui, quando eu sei ver os textos de vocês. A primeira questão interessante que eu vi a propósito que vocês fazem é a seguinte. Se fazem matemática online, o que mais não poderíamos fazer? Né? Exatamente. Se fazem matemática, aquele bicho de sete cabezas se faz online, qualquer outra coisa, né? Biologia, matemática, perdão, história, né? Gramática, e etc, etc. Fica mais fácil fazer isso. Passeando pelo livro, eu vi lá a inquietação do Marcelo com os fóruns. Nós vamos falar aqui dos fóruns. Então, eu fui pegando algumas inquietações aqui, e vou traduzir agora nas inquietações que eu trago. Onde o Marcelo reproduz aqui um pedaço de postagem de fóruns, onde a aluna diz, Olá, professor Marcelo. Nietzsche me enfeitiçou. Desde que fui levada à polêmica, seguidamente estou pensando no assunto. Semana passada, fui na biblioteca da CURC do Rebem-Gensú e retirei um livro dele. Assim falou Zaratustra. Pretendo entender um pouco deste homem para depois poder opinar. Ou seja, é inquietação produzida em fóruns. Eu imagino que seja algum curso de metodologia da pesquisa, onde você está discutindo teoria do conhecimento, por exemplo, e ali você aciona o cursista a esta motivação interna, né? de ir a uma biblioteca estudar Nietzsche para voltar ao debate no fórum. Isso é muito interessante. A palavra incitar, a palavra que aparece aqui, incitar o cursista a. Isso se faz com a. Aquele professor que critica, que acha que a Fundação Alberto Marim não entende as potencialidades do fórum, do chat, do wiki. Há professores que dizem o chat é brainstorm, é pobreza, porque você fica ali na fragmentação, não conclui nada, não organiza nada, não aprofunda nada. Por isso que eu não uso o chat, já me disseram vários nas nossas pesquisas por aí, por que eu não uso o chat? Por isso, ele é inconsistente, não é acadêmico, não é sério, é abobrinha, são frases soltas, perdidas, não há conexão de nada com nada, não entendeu. O chat é para construção de sentimento de pertencimento, ele é para estar junto online, ele é o síncrono, ele é a coisa mais próxima da sala de aula que nós conhecemos, estar juntos ali naquela hora marcada para se discutir alguma coisa. Claro, não vamos para densidades discursivas, vamos para chamar atenção para isso, para aquilo, discutir o jogo de futebol, falar com o aniversário, é criar a liga, como diz o Michel Maffesoli, criar o sentimento de pertencimento que normalmente se faz em cima de banalidades que tornam-se relevantes. E o fórum, um fórum extremamente pertinente, ali você avança em questões mais profundas, discute conceitos mais avançados, e a interface que eu mais gosto, que é exatamente o Wiki, extremamente pouco utilizada, porque ali é colaboração na veia, como se diz. E eu, depois que passei a me envolver bastante com a educação online, há 13 anos que eu venho trabalhando muito com a educação online, especialmente formação de professores para a docência online, nunca mais minha sala de aula presencial foi a mesma. Eu trago essa energia de cada uma dessas interfaces, chat, brainstorm, fórum, discussões densas, e o Wiki cocriação para a sala de aula presencial. A sala de aula presencial ganha uma energia nova, para além da velha oratória do mestre. Bom, queria falar mais do Marcelo, mas infelizmente não dá. Vou retomar alguma coisa agora a partir da minha fala. Por favor, pode ser. Olha, está atropelando aí? É uma pena, mas vamos lá. Eu parto dessa discussão. Educar em nosso tempo conta com uma feliz coincidência histórica. Qual é essa coincidência? No primeiro momento nós temos a dinâmica comunicacional da cibercultura em sua fase atual chamada L2, caracterizada pelos teóricos da cibercultura. Eu tenho lido bastante pessoal que fala de L2, teoriza sobre a L2. Não sei se vocês conhecem, fica ao convite. Procurem conhecer o pessoal da ABCiber, Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. Eu estava lá, judei a criar essa associação e ela está com uma produção bacana, muito interessante no seu site. A, B, A, B, Mudo, Ciber. A Compós tem um GT de Cibercultura e Educação muito interessante. Onde estão ali os pesquisadores sêniores com papers interessantíssimos discutindo isso aqui. Qual é a dinâmica comunicacional que prevalece nessa maturidade da UEP? É exatamente autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração. Curiosamente, onde é que está aí a tal coincidência? Se você pega esses classificadores teóricos aí, Frenet, John Dewey, Viborce, Paulo Freire, Anísio Teixeira, todos eles vão falar outras palavras, não exatamente aquelas da Cibercultura, mas palavras extremamente digamos conectadas àquelas inquietações, como autonomia, democracia, participação, colaboração, construtivismo, são palavras extremamente felizes porque podem modificar a sala de aula que nós conhecemos e olha a curiosidade, a coincidência histórica. Entretanto, esses teóricos não tiveram em seu tempo a oportunidade de encontrar uma ambiência comunicacional favorável às suas teorizações pedagógicas. Qual a ambiência comunicacional que eles encontraram só era? O audiovisual. O rádio, a TV, impresso, o audiovisual monológico, transmissivo, emissão separada da recepção. repara, eles não tinham a seu favor uma ambiência cultural comunicacional. E hoje nós temos a nossa favor essa ambiência. A garotada vem para a sala de aula, da lan house, dos games interativos, eles não têm mais paciência cognitiva para a pedagogia da transmissão. o que eles pedem? Aquilo lá, coautoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, interatividade. Se você relê esses autores à luz daquelas palavras ciber, você tem um feliz encontro que só pode potencializar modificações urgentes em educação, seja no ensino fundamental, seja na universidade, seja na modalidade online. Aliás, a modalidade online, com aquelas interfaces que citei, ela potencializa essas palavras. Ela, a ambiência ciber, a ambiência digital, ela azeita, favorece, potencializa a emergência daquelas ideias. Vai faltar o que? O docente formado para o tal, incluído digital, incluído cibernitoral. Não basta só a palavra inclusão digital. Deveria bastar, não basta. Conheço muito incluído digital, que dá mó empengo d'água ali na informática, monta e desmonta e cria software, portanto, é o incluído digital, mas ele não acredita na cocriação online. Não acredita no estar junto com o criativo em educação. é daqueles que não gostam de ED, não acreditam nessa proximidade. Acha que Facebook é abobrinha, banalidade. Enfim, as redes sociais, é nelas que ocorrem aquelas primeiras palavras em azul e aquelas palavras têm muito a modificar nossa prática da santa. podemos dar um santo que nós não precisamos. Você não pode passar esse computador para lá? A gente fica sem transmissão do PowerPoint. É muito ruim, não é? Pode? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui dar um pouquinho. Gostaria de mostrar para vocês o parangolé, que é fundamental para a gente entender um pouco disso tudo que eu estou falando. É um conceito de arte. Ele vai aparecer. Gostaria muito quente que pudesse vê-los. Não 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 A propósito da expressão que vocês usam, que é EAD online, eu queria provocar uma distinção que venho fazendo EAD e EO, educação à distância e educação no ar. EAD, como a expressão já diz, é a distância. Essa sim é a Fundação Roberto Marlinha, aquele Instituto Universal Brasileiro que hoje já está na web. Mas eu estou me referindo àquele antigo que usava correio para enviar apostilhas. Aquilo EAD, que educação à distância mesmo. As pessoas estão distantes, aluno não conversa com aluno, professor não encontra aluno. Portanto, fica difícil acontecer Paulo Freire e Vygotsky. E a luz da cheira e aquela tormenta, fica difícil. É o aluno solitário, não penso logo existo, lendo texto e respondendo questões. Esse conceito de educação está em questão. As novas gerações não suportam, ainda mais imersas nas redes colaborativas, difícil aturar esse modelo tradicional. Então, eu vou distinguir ali a clássica EAD, modelo unidirecional tradicional, onde o desenho didático, eu estou distinguindo ali especialmente dois itens, desenho didático e mediação docente, para a gente fazer a distinção. O que é o desenho didático? Vocês sabem bem, é chamado também de desenho instrucional, ou seja, arquitetura dos conteúdos, das atividades, das avaliações, na tela do computador. Costumo dizer que o desenho didático e a mediação docente, são as duas pernas decisivas para a qualidade e para a não-evasão. Vocês sabem bem que essa modalidade tem muita evasão, é 50%, 60% que vai embora. Vai embora por quê? Desenho didático ruim, mediação docente inexistente. O aluno solitário, ele posta, um tutor vai lá e dá um retorno muito superficial, diz que está muito bem, parabéns, ótimo. Você não tem a mediação docente. Então, repara, o desenho didático lá na EAD é predefinido, fechado, linear, controlado por uma fonte emissora, textos audiovisuais e multimídias, acomodados em tecnologias unidirecionais e reativas, impressos, rádio, TV, DVD, e inclusive o computador e celular e tablet, sem rede, ou também em rede. Entretanto, subutilizando, ou seja, quando você faz um tablet com um monte de PDFs para o sujeito responder questões, você tem a subutilização das redes e da tecnologia digital. Você tem o velho Instituto Universal Brasileiro, ou a velha Fundação Alberto Marinho. Bote ali uns vídeos, depois põe no PDF e o sujeito solitário responde as questões colocadas. Então, esse modelo, onde ninguém encontra ninguém, é a clássica EAD. Se você vê aqui do outro lado, nós estamos falando ali em possibilidades interativas na Web2. Portanto, é predefinido, redefinido de forma colaborativa, eu explico isso. Eu tenho feito, Marcelo, assim, posto o desenho didático. No processo da docência e da dissência, você faz modificações. Inclusive, pegando postagens do fórum, da wiki, ou mesmo do chat, e trazendo para o centro da cena. Então, você repensa, você redefine, uma vez que digital é plasticidade. A forma mais tranquila que encontrei para ajudar o professor a entender o que é digital e analógico, claro, vocês da matemática têm explicações mais complexas, foi a seguinte. Pegue a sua foto em preto e branco, guardado lá, que ela é em papel, né? O que você pode fazer com ela, uma vez que ela está ali no papel? Difícil. Se você quiser colorizar, é um processo complicadíssimo, né? Tem que tirar a foto da foto, é um negócio complicado, quase que do artista. Mas, se você digitaliza aquela foto, que estava lá em papel, olha como a coisa se torna plasticidade pura, baseada em zeros e uns. Você modifica qualquer coisa, nos programas que permitem. Então, digital é a plasticidade, por definição. Então, nós estamos falando disso. Uma vez que os conteúdos estão na tela do computador, eles estão ali com o cursor na tela, pulsando, vivo, para você alterar, modificar, agregar, a qualquer hora, a qualquer momento. Aconteceu um fato, você inclui no desenho didático. Estou falando disso. Diferentemente da clássica EAD, onde o pacote está pronto. E as universidades que eu conheço bem, repetem, ad náusio, aquele mesmo pacote, sempre. Daquelas disciplinas X e Y. Então, repara, são hipertextos, hipermídia, multidirecionais, ativados por tecnologias digitais, Worms, interativos, enfim, os computadores, celulares, estábulos, etc. Onde a diferença está nas interfaces. O IK, que a gente costuma chamar normalmente de ferramentas, eu prefiro a palavra interface. Tem dado o mais certo para ajudar o professor a entender a novidade. Ferramenta, o que é? Já dizia a Santa Ela, é aquele utensílio acionado por um indivíduo. É a máquina de escrever o lápis, o pincel do artista, o martelo, o serrote, a picareta. Extensão do músculo, da emoção, da inteligência de uma pessoa. E o que é a interface? É o espaço de encontro, de faces. Então, se você fala de chat, blogs, fotologs, wigs, fóruns, redes sociais, etc., etc., você tem encontro, espaço de encontro. Não é mais meramente a clássica ferramenta já conhecida por nós, no campesinato, na fábrica. É uma ambiência diferenciada para se encontrar e cocriar. Se você traz aqui a temática da mediação docente, você vai ver que lá no velho modelo da EAD, você tem o instrucionismo, a transmissão e a tarefa solitária. A aprendizagem é centrada na atuação solitária do cursista e nas relações assimétricas, verticais. Autor e emissor separado de aprendiz receptor. Cursista pouco interage com o cursista. Modelo 1, todos, separados pela distância físico-geográfica. Modelo 1, todos, que é o velho modelo da sala de aula presencial, transmissível, e é também o velho modelo da EAD. Se você vem aqui para possibilidades interativas na UAB2, que a gente precisa conquistar isso cada vez mais, e a dificuldade em conquistar isso está exatamente no peso do velho modelo, especialmente o peso do modelo da tradicional sala de aula presencial, você tem aí o construcionismo, que é um conceito muito interessante que o Valente explora, e isso não é dele, é do Papert, que por sua vez se inspirou em Piaget. Então, você tem o construcionismo, você tem o interacionismo, que é um outro conceito riquíssimo, escola de Palo Alto, tem discussões fantásticas sobre interacionismo, interação, interacionismo, e colaboração, que é uma palavra muito querida aqui nos textos que lhe de vocês. relações horizontais abertas à colaboração e à coautoria. O docente é um proponente da formação, não é um transmissor de conteúdos. Até porque, quando a gente fala, a gente costuma falar em transmissão de conhecimento. A rigor, a partir dessas discussões, você não tem como transmitir conhecimento, você transmite a informação. E, quando as pessoas articulam as diversas informações em complexidade viva, você tem aí a construção de conhecimentos provisórios. Estou citando Edgar Morin, e há muitos outros classudos aí para a gente citar. Ou seja, o docente é um proponente da formação. Juntamente com os cursistas, promove a cocriação da comunicação e do conhecimento. Então, o desafio agora, gente, não é mais só promover a construção do conhecimento, como se fala aos montes, por aí afora. Construção de conhecimento. Construção de conhecimento. Como um grande salto. Sem dúvida. É um grande salto em relação à transmissão. Mas temos que falar também na construção da comunicação. Eu já tive a curiosidade de pegar vários livros de, por exemplo, Constitutivismo. Você vai lá na bibliografia procurar a teoria da comunicação capaz de sustentar o Constitutivismo. Não há. Ou há realidades. Por quê? Não havia, na época daqueles clássicos teóricos do Constitutivismo, teoria da comunicação à altura. Agora, na cibercultura, a teoria da comunicação está sendo reinventada na perspectiva de novas mídias, de redes colaborativas. Então, se antes a ideia era transmitir bem, sem ruído, sem chuvisco, e tinha mesmo que ter feito aquela discussão, porque televisão com chuvisco ninguém suportava. Não sei se o Marcel já subiu em cima do telhado para virar a antena. Eu já. Ninguém suportava. Então, era a época de se discutir a limpeza do ruído. Do chuvisco. Mas hoje não temos mais esse tipo de problema. O grande desafio hoje é a colaboração. É a rede. É estar junto, co-criando. Esse é o desafio. Então, olha, o modelo, todos, todos, em presença virtual, nas interfaces. E é aí que temos que fazer Paulo Freire, Vygotsky, Frenet, Anísio Tuxera e João Dila. E todos eles são perfeitamente cabíveis aí nesse universo. Vamos dar. Ó. A proposta do fórum. É para que o fórum é a interface mais utilizada nos cursos online. Vocês sabem disso? Já que eu não gosto do chat, já que o WIC é um negócio muito colaborativo, nós estamos acostumados, então ficamos no fórum. O mais comum é PDF, fórum. PDF, fórum. E como é feito esse fórum? Vamos pesquisar isso, Marcelo. 80% dos cursos que analisamos, e aí está, por exemplo, o CEDERJ, e outras instituições diversas, faz fórum na figura 1. Que é o massacre do fórum. O que acontece na figura 1? Você tem o enunciado, seja postado pelo tutor, seja pelo próprio desenho de idade, que já está pronto, você tem a mensagem separada da outra mensagem. Você tem a reação dos cursistas individualizadamente colocada. Então, você não tem colaboração. O cursista não conversa com o cursista. Então, você tem, no online, a velha ED. Você tem ali a figura 2 com alguma colaboração. E, muitas vezes, feita por iniciativa do próprio cursista, e não da mediação docente, que, muitas vezes, não existe. Aí, a gente entra agora numa outra discussão, chamada doutoria, que vocês trazem essa inquietação aqui, muito bem colocada. Quer dizer, quem é esse personagem? Eu vou falar sobre ele já já. O nosso desafio é esse aí, figura 3. Como fazer isso? Não estamos acostumados a fazer isso no presencial. O desafio que essa universidade tem hoje, em termos de repensar suas práticas docentes, de sala de aula, é fazer isso aqui, na sala de aula presencial. O ambiente virtual potencializa isso. Quando você faz o 1 e o 2, você está subutilizando o ambiente. Mas, é um problema de mediação docente. O desafio é esse aqui, e nós podemos fazê-lo. As novas gerações vindas das redes sociais não terão dificuldade, mas é necessário que a mediação docente banque, promova, instigue, crie possibilidades, mostre a relevância. Podemos passar. O desenho didático, você vai ver que ele vai coincidir com a lógica da mediação docente colaborativa. Você tem o clássico linear, de pacotes transmitidos, aos poucos. Você tem aquele hierárquico, já bastante conhecido por nós, e você tem o hipertextual. O hipertextual, na hipermídia, é o bicho, como dizemos nós lá no Rio, Brasil afora. É o bicho. E as novas gerações não têm dificuldade em operar com isso aí. Quem tem dificuldade é o vendedor docente. É o professor, acostumado com o linear, livresco. Não temos que jogar o livro fora, de jeito nenhum. Temos a que não se utilizar a aparelhagem cognitiva das novas gerações. Temos que não se utilizar os recursos fantásticos das mídias digitais. Podemos passar. Está aí a questão da tutoria. Pesquisando, tutores em vários cursos, inclusive o CEDERJ. Quero pesquisar agora o UNIVESP, que é o CEDERJ de São Paulo. Enfim, guardadas as devidas proporções, eu gostaria de estudar chamado aqui de professor tutor. Em geral, qual é o papel desse personagem chamado tutor? Qual é a sua função? Ele é administrador? Ele administra o feedback do cursista. O que é isso? Se o cursista postou, se não postou, se reagiu, se não reagiu, se disse, se não disse. É o Tira dúvidas, responde as dúvidas enviadas por e-mail, ou às vezes no fórum, às vezes no chat. É o Tira dúvidas. Quando estamos somente aí e aí está a maioria, não temos. Eu corro aqui o risco de dizer uma coisa, que é não temos educação. Segundo Paulo Freire, Vigodski, etc, etc. Não temos. Não temos. instrucionismo. Não temos educação. Ele vai dar instruções. Faça isso, faça aquilo, entra aqui, responda isso. Então, orientador. Eu vi alguns que têm essa inquietação da orientação. Orienta o estudo e a aprendizagem do cursista. Mas o cursista continua muito solitário. Alguns tutores que eu vi, a instituição permite que ele mexa um pouquinho no desenho didático. É raro. em geral, o tutor não tem autonomia para interferir no desenho didático. Aí dele se fizer isso. Em algumas instituições eu já vi demissões, porque o sujeito agregou uma imagem, ou seja, ele não tem liberdade nem para incluir uma imagem. E era, no caso, uma imagem pertinente. Mas ele não pode. Porque o conteúdo diz que o medalhão você não pode interferir no conteúdo do medalhão. É um facilitador, essa palavra que eu acho terrível em educação e ela vem com uma leitura ruim do construtivismo. Onde se criou essa ideia do professor como facilitador. antes de mais nada, ainda citando a Mohan, o conhecimento ele precisa trabalhar com complexificação e com facilitação. Então, conhecer não é facilitar, é provocar inquietações, é tirar o tapete da facilidade do conforto. deixar o sujeito numa instabilidade criativa. Então, essa palavra facilitadora é muito prejudicial. Raramente encontrei aquele último ali, mediador docente. Alimenta a comunicação, a aprendizagem, a formação e a educação. Distinguindo essas quatro coisas. E ele como alimentador, como provocador disso. raramente. E olha que pesquisamos muitos cursos no Brasil, em Portugal, na Espanha. A gente tem mais familiaridade com o nosso alunado de investigar essas línguas. Então, aí fomos, nos matriculamos, nos inscrevemos naquele curso e com uma sem o login, compartilhando com todos os pesquisadores, podemos verificar a postura docente encontrada lá. raramente aquela última. É a que nós precisamos defender e é a que vocês revelam aqui como a inquietação necessária. Podemos passar. Aqui está um grande desafio para nós. Esse é um dado estatístico de 2009, não é tão velho assim, acho que não há um outro mais novo. É senso de educação superior, onde você vê aí uma distinção da pedagogia presencial, graduação, viu gente, e graduação em pedagogia em um lugar. Você veja que na graduação presencial e à distância juntas, em termos de número percentual de matrícula, nós temos a pedagogia em terceiro lugar. Então, você vai ver que a administração de direitos estão antes em termos de número de matrículas. Você vai ver que no presencial, a pedagogia cai para quarto lugar em termos de matrícula. E na modalidade à distância, graduação em pedagogia subiu para o primeiro lugar. Há uma busca desenfreada, desesperada, por formação em pedagogia, em licenciaturas, na modalidade online. Qual é a nossa inquietação? é que lá você vai encontrar o tutor reativo, o tutor facilitador e o fórum na figura 1 que prevalece em 80% dos casos. Qual é a preocupação? Os nossos filhos e netos estarão docentes de professores formados à distância, online, com fóruns naquele estilo que você viu lá e com tutorias reativas. E eu fico extremamente preocupado com isso. Perceberam o desafio que nós temos? Então, é muita gente se formando em pedagogia e licenciaturas na modalidade online. e de uma forma extremamente precária, precarizada. Teve uma aluna minha que falou assim, ah, a USP agora vai oferecer graduação online ou vai oferecer dentro daqueles 20%, não sei se vocês conhecem, a portaria 4059-2004. qualquer graduação pode oferecer até 20% de suas disciplinas ou de cada disciplina na modalidade online, à distância, como eles chamam. É, a menina falou assim, ah, então quem sabe eu encontro o professor Fulano, né, sendo meu professor. Cetou lá um professor poderoso aí dos classudos atuais da filosofia. Dificilmente vai encontrar esse sujeito. Quem ela vai encontrar? O doutor, o doutor que não tem vínculo empregatício, o doutor mão de obra barata, o doutor que não tem formação necessariamente para mediação docente online e acaba por isso mesmo sendo reativo. O conteúdo, sim, deve ser da Marilena Chaui, mas a mediação docente se houver de quem será. Como será aquele fórum? E é exatamente essa pessoa que vai fazer pedagogia lá tendo a sua disciplina de filosofia é que será docente dos nossos filhos e netos. Podemos passar. Daí, a nossa grande inquietação já para nos aproximar do encerramento dessa fala. Dois paradigmas, né, se é que a gente pode dizer que o primeiro é comunicacional, na verdade ele é informacional, é da transmissão. mas a gente usa essa palavra comunicacional erradamente para falar, por exemplo, a televisão como meio de comunicação de massa. Não é, é meio de informação massiva. O computador online, esse sim é meio de comunicação de massa. Então, repara, você tem aí a velha sala de aula baseada na oratória do mestre, na audição do espectador, e tem a sala de aula interativa, hipertextual, hipermediática, potencializada pelas tecnologias digitais, seja no presencial, seja no online. A perspectiva do todos, todos. Como realizar isso? Você veja aqui como os clássicos teóricos ainda não estão contemplados. Você veja as faculdades de educação, de pedagogia, e eu trabalho com elas há muitos anos, no Rio já estivem três, são as melhores aulas. Às vezes, você tem lá na matemática aulas muito mais criativas do que na pedagogia. A famosa tia, já que o Paulo Freire questionava, bem intencionada, sem dúvida, mas é preciso dar o salto e fazer a diferença. Podemos passar. Então, em síntese, como mediar a comunicação e a aprendizagem assim e para este fim. Repara, é quando o meio se torna fim, o fim se torna meio. Autoria, compartilhamento, conectividade, colaboração, autonomia, diversidade, dialogica, democracia. Essas palavras se misturam. São palavras ciber e são palavras dos classudos teóricos da educação, permitindo aquele conceito de fórum, de chat, de wiki e de sala de aula presencial e for pobre e for rico. A dificuldade está em fazer a formação do professor continuada para que ele, digamos, não é jogar fora, não, não é jogar fora a transmissão, a transmissão é bem-vinda. Isso que eu estou fazendo aqui agora é uma oratória, é uma transmissão e você, em sala de aula, precisa fazer isso entendendo isto como preleção provocação às autorias e colaborações. Não pode ser preleção para o silêncio e respostas solitárias. As preleções são para retornos colaborativos e autorais. Então, a preleção não é para ser jogada fora, ela é bem-vinda. Não podemos jogar o professor que transmite fora. Temos que agregar novas possibilidades, que podemos passar. Enfim, está aí o Hélio Etzica. É um cara das artes plásticas, que me ajudou imensamente a entender o conceito de interatividade. Convido vocês a procurar no Google o texto Pedagogia do Parangolé. É um texto que venho tendo muitas alegrias, pessoas de vários lugares do planeta me dando retorno sobre aquele texto. É um texto de três páginas onde a proposta é, me inspirar num conceito de arte chamada Parangolé para repensar a prática da sântica. Eu vou contar rapidinho o que é isso. O Etzica, artista plástico carioca morreu em 1980, teve o seguinte insight. Ele se inquietava com a arte presa na parede ou em cima de um pedestal para você fazer o que diante dela? ver, olhar, contemplar, assistir, se emocionar e quem sabe até repensar a sua vida, seu mundo, enfim, como as artes sempre fizeram em nós. Mas ele achava pouco. E esse tipo de ousadia me instiga muito, né? Poxa, como pode ser pouco o Van Gogh que está ali na parede? E ele achava pouco, respeitava profundamente, mas dizia o seguinte, eu quero um conceito de arte que você possa adentrar fisicamente, porque o Van Gogh você adentra imaginalmente. então ele dizia imaginalmente já é óbvio, eu quero ver o fisicamente de modo que você possa interferir nas dobras de possibilidades disponibilizadas pelo artista. Então o artista quando propõe a obra propõe como dobras de possibilidades para você adentrar, operar e mais do que isso cocriar. Aí é arte. Enquanto você não entra e cocria e traz a sua inquietação ali, ela é proposição à arte. Eu acho isso gente de uma beleza. Então eu vou insistir aqui, ele dizia assim, o parangolé não é para você contemplar, é para você interagir e cocriar. É para você expressar sua autoria, é para você colaborar. Então o que é o parangolé? Dá uma passadinha, ali você tem o croquis, está vendo? Que vai dar exatamente isso. Aqui você tem o próprio oitico, vestindo um parangolé. E ali você tem um cara chamado Nildo, que ele sempre que ia expor os parangolés por aí afora, levava o Nildo, que era um passista de escola de samba, que vestia o parangolé com as camadas, saia dançando entre as pessoas, convidando as pessoas a se envolverem com ele no parangolé, a vestir, a vestir coletivamente o mesmo parangolé e a operar com as suas dobras. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos a saída da tela da TV para a tela do computador. O F2. Percebeu? O que é a tela da TV? É aquele plano de irradiação para você assistir. É a tela do Van Gogh guardadas as devidas proporções. Eu estou me referindo ao paradigma. O que é a tela do computador Web 2? É para você adentrar, operar com as dobras, colaborar, cocriar, expressar sua autoria com a autoria. Olha aí o nosso amigo carioca, Helio Etsica, antecipando a Web 2. tinha percebido nesses termos, Marcelo? Não. Então, eu acho isso extremamente feliz para a gente pensar hoje a educação online e pensar também sala de aula em infopobre, porque o barangolé é analógico, a concepção é toda analógica, é tecido, é pano, não tem digital ali. O Etsica parece que nunca conhecia o computador, até o fim da vida ele escrevia no Anac Nolivete, escreveu muita coisa. Tem um livro dele maravilhoso organizado por um amigo dele chamado Aspiro ao Grande Labilito, convido você a ver esse livro, Aspiro ao Grande Labilito, onde tem um capítulo cujo título é Sobre os Parangolés. Se você não encontrar essa obra, fala com o Marcelo, eu vou enviar uma cópia para o professor, eu sei que ela está esgotada. É um texto lindo, maravilhoso, todo professor precisa passear por ali. E como eu disse, as tecnologias digitais só têm a potencializar este paradigma, esta possibilidade. E, para terminar aqui com o Etsica, ele dizia, só é arte quando você entra. Eu acho isso, gente, de uma maravilha, de uma beleza. essa coisa da crise da autoria, dos direitos autorais, que hoje você vê na ambiência cibernã, está colocada por ele aí. Só é arte quando você entra. Então, ele coloca, são elementos para você adentrar e operar com esse elemento e expressar a sua autoria. colaboração. Está ele aqui. Bom, podemos passar? Eu agora encerro. Tem mais quantos minutos? Paula? Já acabou. Já acabou. É apenas dizer para vocês as nossas inquietações. Eu vou deixar essa apresentação aqui para vocês. Vocês poderão clicar em cada frase dessas com sublinhada e ela é hiperlink e ali dentro tem um monte de informações sobre cada item desse. Então, aí eu vou dizer a pedagogia do Parangolé ocupa cuidar da materialidade da comunicação. Esse aqui é o desafio. Cuidar da materialidade da ambiência comunicação. Garantir o fórum, garantir o chat, garantir a UIC, na sala de aula presencial, garantir a disposição das cadeiras, garantir a expressão do Parangolé. O professor precisa cuidar disso. Não é meramente dizer, olha, vamos fazer interatividade. Não é discurso ideal. Você tem que criar a materialidade da ambiência para que o sujeito ali se expresse interativamente. Então, eu vou dizer que é preciso garantir no AVO uma riqueza de funcionalidades específicas. Entrem lá que vocês vão ver. disponibiliza múltiplas experimentações e múltiplas expressões. Olha o que o Parangolé faz. Múltiplas experimentações. Você pode sair dançando, juntar com ele, com ele, se envolver nas camadas, expressar possibilidades. Não é isso que o game bom, interativo, se propõe? Não é isso que deve se propor o bom ambiente virtual da paisagem? promove uma montagem de conexões em rede que permite múltiplas ocorrências. Ou seja, o acaso está liberado, mas com o projeto. Não é LSEFER. Nós temos um projeto de conhecer o que é número irracional. E nós temos que chegar ao final de tal tempo conhecendo isto. Todo grupo é responsável para este cuidado. Então, tem projeto. Agora, você abre a teia de possibilidades promovendo uma montagem de conexões que permita múltiplas ocorrências. Se não, é transmissão de pacote fechado, onde você não libera a autoria co-criativa. Promove situações de inquietação criadora, a coisa da criação, da inquietação criadora. Não estimular o curso sexta a repetir esquemas já prontos, mas estimular a criação à autoria. Arquiteta percursos hipertextuais, tem que trabalhar com a noção de hipertexto que permite, e vá na Santaella que ela tem discussões maravilhosas sobre o conceito de hipermídio, permite para ela a linguagem, vê lá com ela, mobiliza a experiência do conhecimento, então o professor é esse, e da comunicação faltou ali, o papel do professor mobilizar essa experiência do conhecimento e não transmitir conhecimento. E desenvolver rubricas de avaliação formativa, desenvolver estratégias, desenvolver critérios com os próprios cursistas, então no início do curso, não exatamente nos primeiros momentos, mas enfim, a partir de um certo momento, discutir com os cursistas, numa horizontalidade democrática, como é que nós vamos avaliar fórum, chat e wiki. Nós temos que ultrapassar a história da provinha pontual. A produção nas interfaces fica lá registrada para todos os olhares, então todos podemos construir critérios de avaliação, e aqui nós resolvemos um problema cabelo térreo em educação chamado avaliação, e as pessoas dizem, avaliar no online deve ser muito mais difícil, porque você não está controlando o aluno, você não está vigiando e punindo, ele está sei lá o que, fazendo o que, copiando não sei o que. Gente, a produção verdadeira, e esta você percebe a sua verdade, é aquela cotidiana das postagens nas interfaces. Você sabe muito bem quando o cara trouxe uma coisa que não é dele. E com o tempo, de maturidade sua em mediação docente nas interfaces, você tem esse feeling muito fácil, muito tranquilo, de ver quando o cara está inventando, copiando, fazendo contra você, contra o B. Ok? Tem um samba aí, não tem? Já é o nosso? Já é o lançamento? Não, não, não. Dá uma passada. Agora passa rápido. Quero as coisas que estão lá dentro para vocês olharem. Não vou ler isso, não. Não sou tanto perigo. A bateria dos alunos se preparando para o jogo de inglês. pode passar. Pode passar, vai. Alguns livros. Não, volta. Entre eles, esses aí, né? Eu vou aqui destacar a formação de professores para a docência online, lançada ano passado, e tive a felicidade de ter vocês aqui do GPI, participando lá com a gente. Foi uma delícia a gente trabalhar nesse projeto. Dois anos e meio, e eu fiquei um pouco mais, pedido depois por organizar o livro, ler todas as produções de todo mundo. Uma grande experiência. Não vou falar sobre ela, que vai tomar muito tempo, mas eu convido vocês a conhecer esse negócio. um dos livros que mais me deram a incrível de produzir. Trabalho enorme, mas uma felicidade fantástica. Co-criação pura no Moodle. Nunca nos vimos. Toda a produção, discutindo formação de professores para a docência online, em alto nível, só com programas de mestrado e doutorado, brasileiros e um de Portugal, todo mundo no Moodle. Durante muito tempo, construímos lá um curso de especialização que está para quem quiser usar. Procure a informação do professor para o professor que você vai encontrar. E lá está a nossa produção. Você, inclusive, pode lançar a maneira. Tem lá um curso prontinho, com as postagens todas, nos fóruns, as interfaces todas do Moodle. e temos esse livro que relata a produção de todos aqueles grupos envolvidos. E, para encerrar. uma alegria enorme, viu, gente? Parabéns a vocês, Marcelo. Belíssimo trabalho que você está fazendo aqui, sua equipe, fantástico. Maravilha. Fico por aqui. Obrigado. Obrigada, professor Marcos Silva. Abrimos agora a sessão para perguntas. Parabéns. Gostei muito da sua apresentação, da sua fala. Ela vem muito ao encontro de muitas preocupações e mesmo momentos em que eu tenho estado com o Marcelo e o pessoal que trabalha com ele, e mesmo alunos meus. Então, foi um grande prazer ouvi-lo. O que eu penso em que é, me parece, assim, um nó nessa questão da educação online, eu gostei muito do conceito da educação online, porque pode-se pensar aí em educação, fica, tira-se aquela questão da distância e tira-se aquela questão de se discutir essa presencialidade à distância. Porque se eu estou educando online, eu já estou com... Eu gostei bastante dessa possibilidade de pensar desse modo. E o que me parece sempre, assim, como um nó nessa educação, à distância, ou a educação online, é realmente a presença do tutor. E na medida em que você foi fazendo a apresentação aqui das diferentes arquiteturas, me parece que o que se espera, o que se gostaria que o tutor fizesse, ele está na posição de um professor. Então, eu não sei se ainda teríamos que continuar com o termo tutor, se dele nós estamos querendo, e vai ser na medida em que essa educação à distância realmente vai se tornando interativa, etc., nós precisamos de um professor. E também, eu não sei se o professor seria só aquele que promove essa possibilidade, eu esqueci o termo que você usa, me dico, promove. Porque na medida em que o professor está com o outro, os seus alunos, ele também está em formação, ele também está avançando naquilo que ele é. Então, essa questão que eu vejo e que eu não sei como tirar um ranço desse que está ficando a tempo sobre a questão do tutor que parece inicialmente que isso é uma determinada máquina para passar para a concepção de uma pessoa que interage e que avança. desligar o ar e por que, gente? De repente, desligar. Liga só mais um pouquinho. Debate caloroso, não merece um ar. Então, primeiro lugar, eu não gosto dessa palavra. Já fomos procurar etimologicamente essa palavra, a etimologia dessa palavra, parece que ela vem da Idade Média, tutore, que é exatamente aquele sujeito que ficava entre o discípulo e o magister, amaciando o conhecimento. Já que o magister falava em grego, latim, falava coisas complicadérrimas, tinha que ter alguém ali para facilitar. lá no Rio a gente chama de explicadora, não sei qual a expressão que vocês usam aqui, é alguém que vai facilitar para o aluno. E sabemos também que essa palavra significa o adulto que carrega o infante pela mão porque ele não sabe andar só, não? Doutor. Então, são palavras extremamente ruins, são entendimentos extremamente ruins para você colocar aí no lugar do professor. eu estou de firma acordo com a sua integração, também tenho essa integração, não uso essa palavra, eu atuo no CEDERG, porque nós da UERJ temos um convênio com o CEDERG, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu expreceto todo o início do semestre para os novos cursistas que não trabalhamos com essa categoria do todo. Acho que temos que investir na palavra docente, mas eu entendo por que a pregnância desse termo? Por quê? Gente, os professores, doutores, esses donos, autores de conteúdos, eles não quiseram se envolver com mediação docente na educação online. Seja por exclusão digital, seja por exclusão cibercultural, seja por falta de tempo, são medalhões importantíssimos, não tem mais tempo, e a gente sabe que a mediação docente demanda muito mais tempo do que o presencial, presencial, você chega, dá uma bela aula interativa e vai embora. Claro, você vai ler, estudar, mas você vai embora. Volta semana que vem. E no online, você está 24 horas com as pessoas, porque esteja você no sanitário, esteja você alma sã, esteja você no cinema, as pessoas estão bombando lá nas interfaces, e você não pode ficar dois dias sem dar um motor, senão ocorre o que? Evasão. Então, os doutores poderosos não têm tempo sem o doutor. Então, quem foi que resolveu a situação? O doutor. Além dessa explicação, existe uma explicação mercadológica, mercantil mesmo, que é coisa do, já que nós temos um boom da modalidade, não temos como pagar professores para sustentar esse boom. Então, vamos pegar um exército industrial de reserva, que está ali sem possibilidades nas universidades, já mestres, mestrandos, querendo trabalhar, vamos chamar essa galera? Vamos chamar essa galera. Mas eles não são docentes, senão você compromete oficialmente toda a estrutura da universidade trazendo essa carrada de gente nova, sem concurso, para operar nos cursos online. Vamos chamar de doutor e essas pessoas não têm vínculo empregatício e o sindicato de professores não as reconhece. Olha a situação complicada. Como não bastasse tudo isso, o maior agravante é, não há preocupação com a formação deles, para que mesmo com o título de doutor façam mediação docente como docente. Esse aqui é o único. Até porque se fossem fazer, quereriam melhor remuneração. Então, olha aí a complexidade. Esse é o desafio que nós temos. E a segunda parte da sua questão. De fato, não é só promover. Eu insisti no promover aqui, porque a gente está tentando contestar um conceito da transmissão. Então, eu estou falando em promover comunicação e conhecimento. Mas, o que é o trabalho da mediação docente? Eu cheguei a dar alguns toques ali, dizendo que você precisa criar taquicardia criativa. Cheguei a falar disso, acho que não. Criar taquicardia criativa, formar cidadania. Mesmo discutindo números irracionais, você tem que formar para a participação. Isso é formar cidadania. Trabalhar inquietando as pessoas para o universo da aprendizagem, da formação humana. Isso é docência, isso é professorar. Os clássicos teóricos que a gente cita, estão todos eles lá batendo nessa tecla. Nós temos que, de fato, aprender esse tipo de coisa, porque mesmo o presencial não tem feito isso. os professores de matemática são exímios em matemática, ensinam os cálculos, dão exercícios para o cara fazer em casa e a cidadania que é o primordial fica onde? Então, você tem um cara que tira 10 em matemática, mas espanca a namorada. Pega aquela lâmpada ali e quebra na cabeça do gay lá na Avenida Paulista. Ele tira 10 em números irracionais. quer dizer, nós temos que pensar a formação no sentido mais arrojado. Aí, a mediação docente, o professorar, como aquele que não só mexe com nomes irracionais, mas que mexe com formação de pessoas. É nesse sentido que eu entendo a docência. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é André, eu sou estudante Física, Estudar em Física, estou fazendo bacharel em Física aqui mesmo no grupo de Rio Claro. E eu trabalho com, é especial, Eu trabalho com experimentação didática para ensino de Física. Essa é a minha área de interesse. E a gente tem problemas semelhantes, porque mesmo com experimentação didática e o aluno pegando e fazendo, a gente tem uma estrutura, um roteiro pré-estabelecido e todos os problemas podem ser produzidos em aulas experimentais consagradíssimas. Então, a gente trabalha com vários outros conceitos, questão do baixo custo, coisa do cotidiano. E aí, minhas perguntas começaram a avançar e eu comecei a me preocupar, eu encontrei a teoria do agir comunicativo, a tradução para o português, vamos falar da teoria da ação comunicativa, do Habermas. Eu queria saber qual a sua opinião que eu estou começando nisso, estou começando a ler e tal, tentei o inglês, aí já estou vendo, só compro o português mesmo. Mas, assim, queria saber a sua opinião, porque talvez, para mim, seja uma coisa para o mestrado, doutorado, para a aplicação disso como estratégia didática para a experimentação didática mesmo, para a ensino de física. Qual é o seu opinião? Muito feliz esse referencial teórico. Aliás, foi muito bom você estar tocando nisso, porque a minha inquietação com o termo interatividade, minha busca por essa abordagem, ela nasceu com o Habermas. Fui lendo Teoria da Ação Comunicativa, aqueles dois volumes e outras obras dele, é que eu precisava, coisa que ele não desenvolve lá, sei que eu posso ser petrulhante para dizer isso, é exatamente uma teoria da comunicação, no sentido mesmo da teoria da comunicação. Ele está muito no âmbito filosófico, discutindo comunicação, aquilo ali é maravilhoso, tão maravilhoso que deixou claro para mim o seguinte, foi dali o meu ponto de partida, para buscar na teoria da comunicação, especificamente a coisa da interatividade. Ele diz o seguinte, o conhecimento não está na transmissão e nem na recepção. É a articulação comunicativa, ou seja, é na ação comunicativa desses sujeitos, é que você vê ali entre eles, assim ele chega a dizer, a emergência do conhecimento. Então, o conhecimento não está nem aqui nem ali, ele emerge da ação comunicativa. Em síntese, em curtas palavras, eu achei isso de uma felicidade nova, que em geral o conhecimento está onde? Está no livro, está no orador, no professor, que tem, detém o conhecimento. Quando ele vem com essa discussão extremamente filosófica, extremamente fundamentada, para dizer que o conhecimento emerge da ação comunicativa, que ele não está pronto em lugar nenhum, isso é extremamente feliz. Falei extremamente aqui várias vezes. Porque é extremamente mesmo. Extremamente feliz. Então, a palavra interatividade, ela é um desdobramento dessa inquietação filosófica, lá na teoria da comunicação. Como eu disse ali, é quando a emissão e a recepção cocriam a mensagem. A mensagem não é de propriedade da emissão. O que é um grande equívoco. Em geral, repare, a gente costumava nos dizer, hoje vocês nem sabem mais quem é o Chacrinha, Sabe? Alguém sabe? Outro dia, numa sala de aula, exatamente, hoje é paniquete. Outro dia, numa sala de aula, o aluno não sabia que era Beatles. Nós estamos muito bem. Ou seja, estou até levantando para falar disso. Falou em idade, eu fico jovem o que é. Então, repare. Eu acho o seguinte, gente, que nós temos que chegar junto dessas novas gerações. Porque elas têm isso que uma afesoria fala, de ação comunicativa tribal e, na verdade, vai beber lá no Avernas. Essa coisa das tribos, que tem ligas de interesses banais e comuns. E, exatamente, criar uma sala de aula capaz de mexer com isso. Eu estava falando do quê? Sim, mas o quê? Claro, o bem. Tem a falar que é chacrinha. Ah, sim. As paniquetes. As paniquetes. Você falando paniquete, eu... Pois é. Mas, enfim, o chacrinha é tido, até em mestrados, doutorados, dissertações e tese, como o maior comunicador da televisão brasileira. Na verdade, não é. Ele é o maior mestre de sala. Não aquele da escola de sala. É o cara que faz o auditório. Porque gritar Terezinha, ah, não sei se vocês sabem disso, ele gritava nesse bordão e a galera dizia, uh, uh. Isso é reatividade. Você não tem aqui um processo de construção de comunicação. Então, muitas vezes, é aqui que eu queria chegar, o processo da emissão, ou seja, da mensagem, ou mesmo da construção do programa, não deveria estar na boca de uma pessoa só, mas num conjunto colaborativo. É ideal isso? É ideal. Mas é o ideal, todos nós usamos de ideais. E esse é o ideal da sala de aula. Ou seja, o conhecimento, a mensagem, não deve estar somente na autoria do mestre. isso quem vai dizer é Abelhas, mas na ação comunicativa. Mestres e cursistas, para não falar, aluno sem luz. Então, nessa ambiência conversacional, colaborativa, comunicativa, é que nós temos a possibilidade da construção da comunicação e do conhecimento. É só para dizer que foi o Abelhas que me instigou a discutir essa história toda. E se você quiser saber mais, eu posso dizer que o sala de aula interativa, o livro que eu construí para discutir essas histórias todas, ele vai terminar com Abelhas, que é exatamente de onde eu comecei. Mas eu deixo ele para o final. Convido você a conhecer, se tiver dificuldade, me avise, que eu faço chegar em suas mãos essa aula. Bom? Mais alguém, gente? Queria. Aqui temos mais um barco. Não sei se dá tempo. Pode ir, pode ir. Posso? Boa tarde. Eu sou o Leno. Eu sou da Universidade Estadual do Ceará. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ver meus referenciais teóricos é uma experiência diferente. Realmente, assim, eu fico até emocionado mesmo. É muito bom estar com vocês aqui. Bom, professor, minha pergunta. O senhor fala exatamente no seu livro na formação para a docência online que uma das dificuldades foi da própria interação de algumas pessoas exatamente por esse sentimento que eu estou sentindo agora. De você falar com professores que são, sei lá, seus orientadores, seus referenciais teóricos. e é um desafio duplo, né? É um trabalho para a docência online. Então, é trabalhar a cultura, né? A cibercultura, a cibercultura e o domínio pedagógico. E aí eu quero saber, assim, dentro de tudo isso que o senhor trabalhou hoje, nessa tarde, quais as estratégias exatamente para investir nessa formação continuada que o senhor falou rapidamente e depois deu continuidade. Mas eu queria que o senhor retornasse um pouco para a formação continuada e abordasse esse duplo aspecto de formação. Então, o que eu tenho feito? Aliás, tenho trabalhado muito com isso. Formação de professores para a docência no presencial e para a docência online. O primeiro momento é ajudar o professor a perceber que, historicamente, ele está situado no paradigma da transmissão. Então, buscar diversos teóricos que já disseram nisso, né? E ajudá-lo a perceber. Porque, muitas vezes, você ouve o Paulo Freire dizer de A sobre B ou de A para B, mas a ficha não cai. Impressionante. Então, nós precisamos de discutir um pouquinho qual seria a alternativa a isso e como realizar essa alternativa na prática, como construir a materialidade da ação comunicativa, da ação interativa, para ele perceber sua prática presencial, como ela está sendo feita e em que ela precisa ser modificada. E, em geral, eu faço isso não com oratório, não com discurso. A gente, sim, faz preleções, mas provocando as pressões teatrais. Então, meus trabalhos com formação de professor não são conferências. São preleções para desembocarem em expressões corporais. Então, a gente faz simulações de como o professor fazia e de como ele pode fazer. E esse como ele pode fazer, aqui, vocês viram algumas sugestões que tem vários estopramentos lá nos links e o sala de aula interativa também tem uma diversidade. A gente lê o texto sobre os parangolés, pedagogia do parangolé, vê as inquietações do Helio Oiticica e traduz isso em práticas. Então, você vê que é possível fazer esse tipo de mudança para quaisquer temática. Seja matemática dura, já me disseram isso, que em matemática isso não é possível. Então, você sai por aí discutindo. E aí, eu vi uma professora no sertão da Bahia, me deixou emocionada com a professora, dizendo, olha, como é que eu ensino aquele teorema de Pitágoras para os meus alunos? Você acha que eu vou botar no quadro explicar aquela fórmula assim, mandar o pessoal fazer exercício? Não. A gente faz teatro brincando com tangrã. Não é para o cara criar a fórmula, que dificilmente ele vai criar aquela fórmula complexa. Mas é para ele, sim, se envolver. A coisa da imersão, né? Fazer uma imersão do sujeito na inquietação. Então, é um pouco esse tipo de coisa. Ou seja, a sala de aula tem sido extremamente abstrata sentada no oratório. Nós temos que mudar esse tipo de coisa para o laboratório, para a encenação. E, outro dia, num doutorado da USP, uma aluna ficou, digamos assim, pichada, porque ela foi discutir um conceito complexo usando massinhas. Então, quer dizer, são esses tipos de inovações ou usadas de invenções ou reinvenções nós temos que ter a coragem de fazer. Mas, para isso, precisa perceber em que paradigma você se encontra e as possibilidades práticas efetivas que você tem para dar o salto. Então, você tem que ver o outro lado. Não adianta somente pichar o sujeito falando que ele é professor, orador, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas, mostrar possibilidades concretas do salto. E, acima de tudo, gente, isso está claríssimo, instigar esse professor a uma inquietação existencial. Porque o que eu mais vejo, é o professor que já não tem mais saco para pensar a sua reinvenção. Percebe? Desculpe a expressão chura, ele não tem saco. Mas, o que eu quero dizer é isso, é o professor ele não tem mais essa inquietação existencial para a mudança. E já cair numa espécie de torpor, de falta de ousadia, aquilo que o Nietzsche chamava de quê? Mielismo reativo, Mielismo ativo, sei lá que Mielismo é aquele, no sentido que o sujeito não tem mais coragem inventiva para repensar a sua postura no mundo. Esse, eu acho, o maior problema. porque o parangoléjo, com certeza, e essa prática nós já vivenciamos diversas vezes. Professor chorando de perceber o salto que ele estava dando, concretamente. Mas, o grande desafio é fazer essa mudança existencial. O torpor político, do desinteresse, da ousadia. Para este, eu não tenho soluções. Marcel deve ter. Marcel, Flamengo. Não sei se ajudei, colega. Bom, antes de mais nada, é prazer saber que tem alguém da física, numa conferência organizada pelo grupo, do departamento de matemática, quimédico e educação, porque parece que a gente, mesmo numa universidade pequena como essa, a gente está dividido em caixinha. O campus é pequeno, mas é verdade, você tem toda razão. Obrigado, ex-proreitora. Mas é uma delícia ter isso, porque tem sempre essas caixinhas assim sendo colocadas. Então, é um grande prazer ter uma pergunta aqui e o meu amigo cearense, com o nome Lennon, emocionado, ele ainda sabe quem é os vídeos. Aconteceu comigo outro dia. Eu falei, o John Lennon, se ele aparecesse aqui e o filho da Daisy, perguntou, quem é o John Lennon? E ele me enganou-se, entendeu? Caraca. Tá ok. Bom, eu queria um agradecimento, um comentário e uma pergunta. Agradecimento para vocês que não sabem o que a gente escolheu o Marco Silva, espero que vocês tenham entendido. Eu acho que toda a tese, dissertação, publicação de 2005 para cá, então foram dois ou três trabalhos antes disso, quer dizer, ele é sempre utilizado nos nossos trabalhos e continua aqui agora com essa palestra nos provocando. E a gente, obviamente, esse debate vai continuar amanhã na mesa de volta das tecnologias digitais e no sábado também, eu vou até responder algumas das questões aqui sobre, né, as provocações bacanas. Eu acho que, assim, o comentário, a distinção fundamental não é é AD ou educação online. Ela é exatamente uma parte do que você falou antes que eu gosto de chamar de domesticação das novas mídias, ou seja, eu pego uma nova mídia e eu a utilizo de uma maneira que eu quase que a reduza a uma mídia, vou chamar de anterior pela ordem cronológica que ela vê. Então, eu uso a internet como TV ou uso a internet como um ascensor de PDF e um elevador de PDF, como a gente já discutiu informalmente aqui. Então, eu acho que não explorar essas potencialidades é algo interessante. A questão do tutor tem divergência dentro do grupo agora e eu concordo com tudo que você disse e nós escrevemos ali sobre tutor para mim é professor. Você entende? E eu acho que criar esse nome porque foi criado o piso nacional dos professores muito contra as eu falo isso vai ser a melhor bandeira para melhorar o salário dos professores mas agora posso deixar o tutor abaixo. Então, o tutor da Universidade Federal do Sistema ou a Bê é menos do que o piso nacional dos professores da escola básica. Não demorou. A primeira edição desse livro é 2007 e aconteceu já agora no momento com os aumentos da Bolsa na UAB mas com o aumento do piso nacional para virar um salário decente e ver se a gente atrai muito. Então, esses eram os comentários. A pergunta você colocou muito bem que a internet quer dizer é uma das frases mais gostosas aqui você já deve ter escrito mas eu não captei quer dizer você não tinha um meio comunicacional quer dizer naquele momento era a televisão e não a internet. eu gosto dessa ideia você sabe de ver as tecnologias como atores como presentes e tal e eu queria saber se você vê por outro lado dentro das possibilidades da internet algo que também seria negativo como você viu por exemplo na questão daquela mídia passada. Se tem alguma questão eu obviamente como você sabe sou fã quer dizer do seu uso e tal tenho preocupações mas queria estar aprendendo com o mestre aqui sabendo se você vê quer dizer possibilidades nós já falamos e vamos falar mais e restrições porque o problema restringe se é que isso acontece e muito obrigado. Olha restrições na internet são nós que fazemos por exclusão cibernultural acho que ela é de uma felicidade enorme eu sou muito feliz de estar vivendo na cibernultura com tudo que o nosso tempo tem de medonho as violências o trânsito a suco artes envenenado uma série de coisas que nós temos que ser diferentes e hoje mesmo mas enfim com tudo que nós temos de medonho eu acredito que a internet é de uma felicidade fantástica ontem mesmo eu vi uma charge tirei não sei se foi do seu de alguém do seu do seu face que diz exatamente o seguinte este rádio é meu já viram essa personagenzinha não achava esse rádio é meu essa televisão é minha mas esse laptop e aquela rede são nossos eu achei de uma felicidade isso então a potencialidade que essa coisa chamada web tem para nos fazer repensar nossa existência solitária cartesiana naquele sentido que eu penso logo existe da coisa solitária a fartura que ela nos oferece em termos de possibilidade de comunicação compartilhamento aquelas palavras todas em azul que eu coloquei é de uma felicidade de uma oportunidade imensa entretanto Marcelo o que ela pode nos trazer de ruim está em nós eu fabricar uma bomba caseira e compartilhar com o meu colega eu farei isso de uma ela só potencializa o que nós temos de bom e de ruim ainda a pouco a colega professora disse que nós somos mesmo beligerantes vamos lidar nos nossos departamentos eternamente e agora as Coreias estão lá e essa coisa pode sobrar para a minha mulher que está lá nos Estados Unidos enfim de fato e a internet pode dominar essa maldade humana mas ao mesmo tempo pode nos alertar contra ela então é mais ou menos como a praça na praça se encontra o estuprador se encontra o cara que vai esfaquear você e te assaltar e te roubar e encontra também aquele cara legal que fala com você sobre o Fluminense de ontem que foi mal mas enfim mas vai mandar pela internet a resposta então é de uma felicidade vocês lembram que ainda pouco eu falei para vocês que utilizar aquelas interfaces me fez repensar nessa aula de aula eu tenho feito essa pesquisa os professores que operam com cursos online não subutilizando as interfaces eles estão melhorando suas práticas docentes potenciais ou seja é de uma felicidade fantástica nós é que estamos ainda engatinhando nisso aí o nosso passado unidirecional centrado no audiovisual porque repare desde nós estamos acostumados com o rei no porto que transmite o bispo padre lá no porto que transmite o político no palanque que transmite o cinema que transmite o rádio o impresso a tv séculos milênios não é de uma hora para outra que a gente vai se apropriar dessa novidade então falta nos inclusão cibercultural mais do que inclusão de pau poderia ser a mesma coisa mas é bom limpar o terra declaramos encerradas essa sessão de perguntas e agradecemos a presença de todos e lembramos que agora teremos o happy hour para o lançamento do livro tecnologias digitais e educação matemática então pra quem não sabe o local é o botiquim do mercado rua 8 número 1345 esquina com avenida rio claro então é favor levar seu ticket para retirada do livro e também o crachá para descontos e pra quem for precisar de transporte favor procurar a comissão organizadora do evento obrigada isso procurar a comissão organizadora do evento porque haverá um ônibus que poderá levar quem precisar obrigada tchau